E aí senhoritas, senhoritas, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Vartroitech, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo álbum do projeto musical Vartroi e é muito pertinente com o que vem sendo dito aqui no canal de tecnologia por quê? Porque é o primeiro material que eu vou lançar que foi feito inteiramente no Linux eu no passado trouxe vários vídeos para vocês, vários episódios falando da produção do Daydreams tudo foi feito ali no hardware, a captura do áudio, a pré-mixagem e depois aquilo foi tudo exportado e enviado para um cara fora daqui nós pagamos para um engenheiro de som fazer a mixagem e a masterização que ele fez na plataforma que ele está utilizando lá, seja lá qual for ela não faço ideia mas os finalmentes não foram feitos aqui no Linux poderiam ter sido feitos, mas por uma limitação técnica minha a gente acabou preferindo fazer esse esquema de terceirizar rolamos uma campanha de financiamento coletivo e tal e aí terceirizamos tudo isso daí esse projeto agora, o álbum What If está sendo feito, foi feito todo no Linux e eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dele claro que existem umas particularidades aqui e ali, eu vou comentar direitinho antes de mais nada, só deixa eu lembrar do tapa no dedão para ajudar aí o canal a crescer se inscreve também se não for inscrito e compartilha se você conhecer alguém que curte o conteúdo que está sendo dito aqui lembrando que estou aqui no meu detox de tecnologia então essa semana não estou vendo os comentários acredito que eu não esteja vendo vocês estão percebendo que eu estou com a mesma roupa em todos esses últimos vídeos porque eu não tenho paciência de deixar um monte de muda de roupa aqui para ficar trocando para fazer vídeo diferente velho, comigo isso não funciona então é preguiça mesmo assumidamente é preguiça então vai ser tudo com a mesma roupa foda-se não é para mim que vocês têm que olhar é ouvir o conteúdo que eu tenho para passar beleza? não sei nem porque eu estou aparecendo aqui enfim semana que vem eu volto aí a olhar os comentários e a comentar os comentários e dar respostas aí para todos vocês beleza? enquanto isso estou aqui no meu detox porque eu estou precisando tirar uma semaninha aí voltando aqui ao... aliás, já que eu estou falando de música vai lá no projeto musical Vartroy se inscreve no canal é só digitar Vartroy Music no YouTube ou então olhar aí na descrição que tem os links tudo bonitinho ou então digita music.vartroy.com vai lá, se inscreve dá uma forcinha para a gente está começando a sair um monte de coisa nova tá? então se inscreve lá para você ficar sabendo vamos então para o What If o What If é um projeto que eu comecei no finalzinho do ano passado é um projeto que já tem bastante tempo em produção e ele surgiu meio que em caráter experimental tá? por quê? eu falei para vocês do Daydreams e lá no passado em vários vídeos eu comentei, cara, eu não sou um profissional dessa área eu não sou um engenheiro de som eu não entendo muita coisa de produção musical no sentido de mixagem e masterização mixagem até sim, tá? eu me viro bastante aqui com softwares eu até sei algumas sacadas bacanas para fazer a captura, mixagem e tal mas mixagem até o ponto de começar a mexer com os plugins e daí pra frente, tá? porque a mixagem ela vai desde você arrumar os errinhos, né? seria, sei lá, pré-mixagem até deixar ali os volumes todos nivelados daquilo que você quer que aí você começa a aplicar o equalizador os equalizadores, compressores e plugins afins tá? então assim eu sempre tive uma dificuldade muito grande com isso por isso que nós terceirizamos o Daydreams e eu decidi que eu ia mergulhar um pouquinho nessa área ia começar a aprender porque eu queria começar a fazer por conta até porque cara, quer queira, quer não qualquer bobeirinha que a gente vai fazer e terceirizar a gente tá falando de um investimento de mil e quinhentos a dois mil reais tá? isso muito barato porque pensando nesse nesse brother aí que fez o Daydreams porque saindo dali você pode pôr esses valores lá pra cima tá? então eu decidi mergulhar um pouquinho e a minha os meus critérios eram fazer tudo no Linux eu não queria ter um Workstation Windows aqui pra fazer isso mesmo que eu não tivesse todos os recursos que as pessoas têm nessas DOS em cima do Windows e do Mac eu tinha que fazer tudo em cima do Linux tá? então esse era um dos critérios eu queria fazer tudo desde a mixagem até a captura pré-produção mixagem masterização e que mais? era basicamente isso tá? pra mim não importava se isso fosse feito no Ardor ou no Reaper por isso que no final das contas eu acabei ficando em cima do Reaper porque ele foi o software que me deu mais recursos aliás eu queria tentar fazer se não tudo quase tudo apenas com aquilo com as ferramentas que a DOS me oferecia pra não depender de ferramentas de terceiros pra não ter que ficar procurando ferramentas de terceiro não sofrer com incompatibilidade não ficar na mão desses tradutores de sistemas sabe? por exemplo LivST Carla eu não queria utilizar essas coisas então eu teria que fazer tudo que a ferramenta me oferecia em todo esse cenário a única coisa que eu utilizei externa ao que o Reaper oferece de tudo foi o plugin chamado Tone Lib Jam que eu já trouxe aqui no canal várias vezes que é aquele emulador de amplificador de pedal emulador de todo set pra guitarra você consegue pegar o sinal limpo ali e entregar algo como se estivesse tocando realmente no real life ali e tal com uma qualidade bem bacana aliás no começo não era esse não era um objetivo mas acabou se tornando no começo eu não queria utilizar o Tone Lib eu queria utilizar só o som da minha pedaleira só que como é a ideia a concepção desse projeto foi mudando aí eu acabei decidindo fazer o contrário eu só deveria utilizar o som do Tone Lib pra fazer um teste relacionado a relacionado não um teste que permitiria eu ter o controle total de tudo que eu tava fazendo mesmo com pessoas que não estavam participando presencialmente tá então esse acabou sendo o critério pra produção desse material e aí como as coisas foram mudando eu decidi transformá-lo em algo mais experimental por conta disso primeiro porque eu tinha que aprender e tinha que me desenvolver nessa área tem muito chão ainda eu sei disso tá vocês escutando provavelmente ainda vão perceber várias imperfeições acredito sim que o material ficou legal ficou um trampo legal ficou um trampo que não tá amador eu acho que já tá num um pouquinho pra cima não tá igual desses caras que manjam desses caras fodásticos desses profissionais não tá eu sei que não tá não precisa nem comentar falar isso porque eu sei mas eu acho que comparando tudo que eu já fiz pra trás inclusive com Daydreams eu acho que tá um trampo legal e por que que eu digo que é um pouco experimental por conta disso eu decidi ao invés de fazer um trabalho 100% novo tá só com composições novas eu decidi pegar várias composições e fazer um trabalho de remixagem e remasterização então eu peguei desde o Declone de 2009 que foi uma música que já tava com tudo gravado eu queria saber qual que era o resultado que eu conseguiria tirar desse som com o que eu tenho aqui hoje na minha mão com esse cenário que eu falei pra vocês Linux na base Reaper com os plugins em estoque precisava aprender precisava entender o que que dava pra fazer tá nesse caso nem a batera eu não tive a possibilidade de explorar muita coisa tá na Declone depois eu tinha ali música a War That We Can See que saiu que foi uma regravação que saiu no Daydreams a gente lançou uma versão orquestrada eu falei bom já que a gente regravou deixa eu tirar a orquestra e tentar fazer meu remix e meu remaster exatamente daquele mesmo material que a gente terceirizou tá então eu tinha o sinal limpo da guitarra que foi o que o cara acabou utilizando lá ele no final das contas acabou refazendo a parte de efeito de guitarra então eu falei bom então deixa eu tentar fazer com o que eu tenho aqui e fazer uma comparação ali do que que eu consigo fazer no meu cenário acredito que hoje se eu ainda estivesse mexendo ou começando a mexer agora esse resultado ficaria completamente diferente mas completamente diferente mesmo semana que vem eu devo trazer alguma coisa de outras de outro trampo que eu já estou fazendo já faz bastante tempo já alguns meses mas que eu decidi depois de ter feito todo esse trampo no orif eu decidi zerar ele eu falei assim não putz massa agora eu estou subindo um degrau então vamos zerar depois de toda essa maçaroca vou começar de novo e esse começar de novo já levou o trampo para uma qualidade superior só que não dava para fazer escoar if senão eu nunca vou acabar isso eu sou da seguinte opinião nunca vai estar perfeito nunca vai estar perfeito não importa o que você tem na mão se você não estipular um limite para aquilo que você está fazendo tipo velho não dá mais para perder tempo com isso o que eu consegui até aqui foi isso solta se você não fizer isso cara você nunca publica as coisas que você está fazendo e eu conheço pessoas bandas que ficaram fazendo isso por 5 10 anos para soltar alguma coisa entendeu então eu não sou assim por isso que assim às vezes eu prefiro soltar com umas imperfeições mas beleza cara é isso vamos partir para outra entendeu então já tem coisa aprendi muito com com esse com esse what if aprendi muito aprendi muito mesmo compartilhei várias coisas aqui com vocês não compartilhei mais porque não sei se a grande maioria do público que está aqui gostaria de ficar ouvindo sobre isso daí até porque eu vou falar numa linguagem que talvez não seja tão técnica assim talvez quem mexa com produção musical vai falar meu o que que esse Zé Ruela está falando porque eu não sou cara tem muita coisa que eu aprendi o conceito técnico só que tem muita coisa que eu vou no experimento tentativa e erro eu falo pô ficou legal ficou massa é isso entendeu vamos embora então não sei se não me sinto ainda seguro para ficar dando dicas nessas coisas sabe fazer vídeos falando sobre a parte técnica de plugin e tal mas eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi talvez na próxima semana comentando esse material aí enfim então assim todo o trabalho do Arif foi basicamente esse lance experimental de comparação tá de pegar o que a gente já tinha feito e refazer em cima desse cenário com o Keri e Neon na minha base o Ripper em cima e o Tone Lib Jam pra fazer as vezes da guitarra teve um som eu cheguei a comentar que nem tudo acabou passando por esse processo teve um som que também entrou em um caráter experimental completamente diferente desse que foi a música Wounded Wolf's Claws que é a única inédita desse material talvez será a última a ser publicada aliás logo logo eu devo anunciar aí valores pra quem quiser adquirir o o conteúdo todo vai ser bem baratinho tá galera de 5 a 8 conto o o trampo velho é realmente pra dar uma força desse dinheiro ainda eu vou perder uma boa porcentagem aí pros meios de pagamento então é realmente pra dar uma força aí pra de pouquinho em pouquinho pra pra poder aprimorar as coisas aqui no no backstage tá no background então a Wounded Wolf's Claws também foi um experimento pelo seguinte foi a primeira música onde não houve nenhuma interação direta com ninguém tá é no Daydreams as guitarras foram gravadas aqui vocês viram vários vídeos eu e o Kalash aqui gravando e tal o baixo não as vozes parte das vozes foram gravadas aqui outras outras vozes não tive a gente não teve contato o vocalista gravou em outro lugar o baixo não esteve aqui então assim a gente teve encontros e desencontros vamos colocar assim nem tudo foi teve um contato presencial mas ainda assim existiu com a Wounded Wolf's Claws foi a primeira o primeiro som que não existiu contato nenhum entre ninguém tá então o Kalash ele não tá mais no Brasil ele mudou ele fez tudo por lá o baixo fez tudo da onde ele tava o vocal não tá aqui também onde eu moro tá em outra cidade ele gravou lá apesar de de que essa infelizmente eu ainda não tô com os vocais principais então eu vou por um samplezinho esse vocal não é não é o final tá foi um sample que a gente tem aqui da gravação infelizmente o vocal teve problema aí de ficou gripado ficou mal pra caramba na semana da gravação e atrasou por isso que o o material não vai sair agora em agosto ele ficou pra setembro então assim o que vocês vão ouvir não é o vocal final tá da Wanda do Wolf's Claws mas enfim essa foi a música foi o experimento de juntar tudo isso tá de cenários completamente diferentes do meu controlado aqui e aí fazer a mix e a master tá e esse sim foi assim um um desafio um pouco maior porque as coisas vêm completamente diferente daquilo que você tava esperando que que fossem feitas aqui no seu ambiente tá mas ficou massa tá ficou massa e é o que eu falei isso tudo serviu de um aprendiz serviu pra pra eu aprender muita coisa pro próximo material que eu tô produzindo e é essa a intenção entendeu nesse projeto mergulhei aprendi produzir tô soltando isso já me deu uma base pra ir pro outro agora nesse outro eu já tô pesquisando várias outras coisas experimentando várias outras coisas que já tão contribuindo pra coisa que vai sair lá na frente e que esse daqui também eu tô chegando no meu limite falei assim olha não dá mais pra eu gastar tempo com isso esses dois projetos pra vocês terem ideia eu tô trabalhando desde outubro do ano passado meu já passou um ano um ano não a gente tá em agosto aqui é dez meses é muito tempo e assim é tipo é isso cara produção musical principalmente uma pessoa que não tem essa experiência toda é isso e é claro eu tenho várias outras coisas pra fazer na minha vida então assim eu tenho que ir conciliando todos os tempos mas dá um trampo do caralho tá foi mal aí o linguajar mas dá muito trampo por isso que às vezes eu falo meu você tá curtindo aí o projeto vai lá e colabora é pouquinho mas ajuda muito tá ajuda muito sim enfim eu quero deixar vocês com um preview de todas essas músicas deixa eu parar de falar que já tá com quase vinte minutos essa fusarca aqui é e se vocês quiserem comentar deixem os comentários só lembrando que eu tô aqui no meu retiro é digital então retiro digital não tô no meu eu tô no meu detox digital então eu só devo ver isso semana que vem é e curtam aí cara logo logo eu solto vou soltar aí como que a gente vai disponibilizar isso é não sei se já saiu acho que já saiu vocês estão vendo esse episódio depois de ter saído o clipe que a gente fez na música The Clone também foi feito tudo no Linux aquilo ali tudo com gravação de 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 câmera de celular e montado no Olive Video Editor é lógico assim não tem lá grandes edições e foi foi um negócio bem de zoeirão mesmo sabe foi foi pra vacalhar é aquele aquele esquema meio piores clips do mundo a ideia foi essa tá não não tô tentando livrar nossa 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 zoação não a ideia foi essa de fazer um negócio bem zoeira e ficou legal e também tudo no Linux entendeu então assim pô é massa poder trazer compartilhar isso com vocês mostrar que a gente não tá limitado nas coisas é a questão de você primeiro sacar as coisas técnicas e dedicar ali um tempo pra saber como fazer aquilo com o que você tem na mão tá então é isso deixa eu ficar por aqui tá muito longo já esse episódio larga o tapa no dedão se inscreve compartilha e é isso nos vemos no próximo episódio um grande abraço fui tchau 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 tchau